Por meio de uma força-tarefa, um policial penal e um homem foram presos em uma operação contra o tráfico de drogas no Vale do Jequitinhonha. As prisões aconteceram na cidade de Turmalina. O Fantônio Peço está chegando aqui com os detalhes pra gente. O que aconteceu aí, hein, Fantônio? Mecometes, essa ação foi o resultado de uma investigação feita pela Polícia Civil de Turmalina, mais a Polícia Civil de Minas Novas, com apoio também da Polícia Penal e da Corregedoria da Polícia Penal, por conta da participação, segundo as investigações, de um policial penal que praticou crimes e isso ficou comprovado nas investigações. Então, por essa razão, foram expedidas ordens judiciais de busca, apreensão, prisão do policial penal, mais um outro cidadão. E ficou comprovado, Mecometes, nas investigações, que os homens são suspeitos de associação ao tráfico, corrupção e essa situação vinha se desenvolvendo já há alguns meses e aí houve a necessidade de se fazer essa ação. E esses dois cidadãos, um policial penal e um outro que não é policial, foram levados para a delegacia, colocado à disposição da Justiça e agora as investigações vão avançar para apurar essa situação. E o cidadão, que é policial penal, ele poderá responder também por questões administrativas dentro do âmbito da investigação que foi estabelecida para apurar esse comportamento dele. Mecometes. 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 Mecometes.